O Virajara O Virajara vai embora, ele vai se imaginar O Virajara vai embora, ele vai se imaginar Vai pela margem do rio, pelo pio da cora Vai pela margem do rio, pelo pio da cora O Virajara vai embora, o vilitão vai levar O Virajara vai embora, o vilitão vai levar Se lhe dão flores brancas, ou a raiz do julemar Se lhe dão flores brancas, ou a raiz do julemar O virajara vai embora, ele vai sem imaginar O virajara vai embora, ele vai sem imaginar E vai pela margem do rio, pelo rio temporal E vai pela margem do rio, pelo rio temporal O virajara vai embora, o que lhe dão pra levar O virajara vai embora, o que lhe dão pra levar Se lhe dão flores brancas, ou a raiz do julemar Se lhe dão flores brancas, ou a raiz do julemar O virajara vai embora, ele vai sem imaginar O virajara vai embora, ele vai sem imaginar E vai pela margem do rio, pelo rio temporal E vai pela margem do rio, pelo rio temporal O virajara vai embora, o que lhe dão pra levar O virajara vai embora, o que lhe dão pra levar